Os dois filmes comerciais que nós vamos colocar aqui para apreciação dos deputados, o que diz respeito a duas coisas chamadas publicidade enganosa e publicidade abusiva. Até onde as empresas têm o direito de praticarem abusividade ou a prática enganosa contra consumidores? Vamos lá, vamos assistir. É importante isso. Podia baixar um pouquinho a luz ali? Abaixar a luz ali. Só da frente. Aí, pronto. Tem som? Tem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nova Nissan Frontier é mais que força. Dá uma pausa aqui antes de pôr o outro, por favor. Queria chamar a atenção dos nobres, dos nobres dos meus pares, para dizer o seguinte. O que o Código de Defesa do Consumidor determina... A sensação que eu sinto quando eu pego uma estrada... Você está com dificuldade ali, peraí. Acaba... Queria chamar a atenção para o que o Código de Defesa do Consumidor diz a respeito da publicidade. Porque, em determinado momento, vão dizer isso, que esse filme comercial é uma ficção. Só que ficção se admite para filmes que não sejam publicitários. É bom que a gente deixe isso muito claro. Porque o Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte. A publicidade deve ser veiculada de tal modo e forma que o consumidor fácil e imediatamente identifique-a como tal. Parágrafo único. O fornecedor da publicidade e de seus produtos ou serviços manterá em poder, para a informação dos legítimos interessados, dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem publicitária. Aí eu pergunto o seguinte. Em primeiro lugar, quais são os dados técnicos, fáticos e científicos que dão sustentação, dizendo que um carro tem o poder de buscar nuvem para fazer chover em cima de um vilarejo do Nordeste brasileiro, que é apenado de todas as formas possíveis e imagináveis por falta de água? Foi, foi exatamente. Então, o Código de Defesa do Consumidor também diz o seguinte. Que é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir o consumidor a erro. Se nós formos considerar uma grande parte dos nordestinos, que não tem condição, em vilarejos pobres como esse, achar que um veículo tem a capacidade de buscar uma nuvem para fazer chover, é a própria enganosidade para com o consumidor. Diz ainda o Código de Defesa do Consumidor, que é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória. E aí existe uma discriminação com relação às pessoas mais carentes do nosso Nordeste brasileiro. Ou de qualquer natureza que incite a violência, explore o medo ou a superstição, e se aproveite da deficiência e julgamento e experiência da criança. As crianças que passam todos os tipos de agrura no Nordeste brasileiro, assistindo um filme comercial desse, vão achar que é possível um veículo super poderoso e buscar uma nuvem, trazer junto com ela raios e chuva para chover em cima de um vilarejo. Até que ponto a indústria publicitária pode ir abusando, inclusive, da falta de estrutura que tem esses vilarejos no nosso Nordeste brasileiro? Essa é a pura discriminação. E diga-se de passagem, ali, ninguém teria condições de ter um carro desse naquele vilarejo. É o touro, né? É o touro. É. Então, eu pedi para que nós assistíssemos esse comercial, assim como mais o outro da Ipiranga, para que chamemos aqui uma audiência pública, com a concordância dos nossos pares, chamemos uma audiência pública a fim de discutir até onde vai o direito do mercado publicitário de enganar ou praticar abusividade contra o consumidor. Vamos ver o segundo filme? Esses filmes estão, hoje, sendo veiculados pelas emissões de televisão. Os dois filmes. Então, só antes de pôr o filme, deixa eu... É só eu aqui, ó, na frente. Ah, tá. Você não quer continuar... Você quer acabar hoje porque começou a ordem do dia, ou você quer continuar esse assunto na próxima... É, sou eu aqui, ó, na frente. Ah, tá. Você não quer continuar... Você quer acabar hoje porque começou a ordem do dia, ou você quer continuar esse assunto na próxima... Não, eu gostaria de mostrar o segundo filme, pelo menos. Mesmo que não vote hoje. Tá. E agora a pergunta de 10 milhões de reais. Onde é possível abastecer com desconto, fazer um lanche e comprar até botijão de gás? Eu quero ajuda. Senhores convidados, qual é a resposta? Posto Ipiranga. Posto Ipiranga. Acertou! É lasqueira! É lasqueira. Se vai perguntar, pergunta lá no Posto Ipiranga. Um lugar completo esperando por você. O problema desse filme comercial... Pode tirar que vai entrar um outro aí. O problema desse filme comercial é o seguinte. Tá certo ensinar nossas crianças a praticar... Crime? Fraude. Fraude? Fraude. Exatamente, fraude. Fraude. Acima de qualquer coisa, tá certo isso? Ou seja, para ganhar 10 milhões de reais, você coloca os tais dos estudantes, os universitários para serem consultados e eles estão com um ponto no ouvido para serem informados por alguma pessoa que está do lado de fora, da resposta que eles devem dar para que o outro ganhe 10 milhões de reais. Até onde vai a publicidade abusiva e enganosa? Então, eu estou trazendo esses filmes aqui para chamar a atenção dos deputados em relação a essa questão. O que é abusividade e o que é prática enganosa? São esses tipos de coisas que a gente não pode continuar permitindo. Evidente que, depois da audiência pública, vou solicitar à comissão que tome as devidas providências na esfera administrativa, porque os filmes sejam retirados do ar e mais, para que essas empresas sejam autuadas pelo tipo de publicidade que estão fazendo, discriminando o povo brasileiro.